Bom dia pessoal, hoje a gente está aqui na loja de papelaria, que as meninas estão numa fase de adorar a coisa de papelaria E a gente veio aqui para ajudar, para pedir ajuda de vocês a escolher um presente para a Sofia, para o João e para o Aldinho que estão vindo nos visitar Sofia, Isabela, estava aqui contando para o pessoal que a gente está aqui na papelaria, gente, olha Por que vocês querem fazer o que? Conta aqui para o pessoal Presente para a Sofia e para o João E para quem mais? Dinho Gente, a tia Dani está vindo nos visitar na próxima semana, a gente vai fazer vários vídeos, né Sofia? E a gente veio aqui para pedir ajuda de vocês, para a gente comprar um presente para os nossos amigos, combinado? Sim O que vocês estão querendo comprar? Conta aqui para o pessoal Gente, eu estou indo comprar um desses dois lados Ah, então peraí, deixa eu ver E aí gente, o que vocês acham que ela vai gostar mais? E aí, gente, esse caderno do João desenhado Sonic O de bichinho ou o de donut? E aí Sofia? E também eu quero comprar esse macacete e a coisa que ela mais gosta Gato Um caderno de gato Eu quero comprar um pouco do João, gente, insome Gente, se vocês não assistirem o canal dela, ela ama gato E já vai lá se inscrever, o nome é Sofia e João Não, o nome é tia Dani Ó Aí eu quero comprar esse macacete de Lego E vamos lá seguir, não se esqueça, o like se inscreve Tá na E aí Sofia, o que vocês acham? Eu acho que a Sofia vai gostar mais do de donut Eu achei mais legal, Sofia, você não achou? Achei Eu achei muito mais legal, gente Olha, gente E para o Halloween, está levando essa cadeira É verdade, você não vai fazer o dia não Gente, olha aquilo ali, gente Sofia, Sofia Olha aquilo ali, Sofia Olha duas bebês peludinhas ali, pessoal Gente, eu tenho uma coisa que acho que o Claudinho vai gostar Gente, o nosso maior problema é você escolher um pra gente pro Aldinho Acho que esse ele gosta, hein? Será que ele vai gostar desse caminhão aqui? Mais de três anos E agora, Isabela? E aí, Sofia, qual que é a sua caminhão? Ó, tem as caminhões também Gente, eu tinha gostado dos blocos de montar Mas me falaram que não pode o menor de três anos Porque a criança pode comer e botar na boca Olha aqui, doctor E o do doutor, será que dá, Isabela? É mais de três anos Só que as coisas são grandes É, está muito difícil escolher um pra gente Gente, massinha Será que massinha, o Aldinho, pode? Mais de três anos Massinha também acho que é mais de três anos Olha, mas aqui, ó Massinha de modelar baby Essa é boa Baby colors Mas será que pode, criança? Ih, não Olha aqui, gente Atenção Proibido para menores de três anos Sabe por quê, gente? Porque a massinha O neném pode Comer Comer Então não vamos levar a massinha, gente Então, mas olha só Vamos terminar de ver Vamos continuar vendo aqui Oi Ô, Sofia Então, mostra aqui pro pessoal O que você escolheu Para levar pra sua amiga Mostra Marca texto Gente Escolheu Um kit de lápis de donut E um caderno da gatinha Ah E você, Isabela O que você escolheu pro João? Sonic Marca texto de Lego E lápis E o que que é isso aqui Que tá na sua mão, Sofia? Marcaira Gente, deixa eu ver O que que é isso Se eu não vier comprar Alguma coisa Eu também vou querer Olha, ela tá querendo Caneta estabilo Sim, eu queria Pro meu material de escola Porque se eu não te comprar Quem falou Era mil reais É muito caro Essa caneta, Sofia Deixa eu ver Vamos lá ver Ô, pessoal A gente tá esperando Olha aqui, gente Isabela Deixa a gente levar isso aqui Olha Vai dizer Mais três anos Nossa, tá muito difícil Escolher um presente Pro Aldinho Vamos ver aqui Na parte dos jogos Ah, Isabela Deixa eu falar Deixa eu ver Deixa eu ver Isabela, olha Meu primeiro Quebra-cabeça Com seis peças De montar Esse aqui É mais fácil, hein Você não acha Que é muito sem grata Pro Aldinho? A gente tá falando É muito É muito R$ 440 Então não pode Você vai alugar Seu dinheiro Baratinho Pra gente Mas a gente veio aqui Falar com o pessoal Pra gente escolher Um presente Pros nossos amigos Sofia e João Não foi? Boa O que vocês estão Querendo comprar? Uma caneta Que não vou comprar Hum Olha aqui, Isabel A caneta de lettering Aqui, ó Uuuu Essas são bonitas, hein São essas que eu gosto Então pode cada uma Escolher uma, pessoal A Sofia quer estábulo Só porque estábulo É bem mais caro Eu acho E o presente do Aldinho Pessoal, a gente não escolheu Gente Aqui, Sofia Além do de donut Tem o de pets Aqui, Sofia De gato Olha Tem de melancia Isabela, você não quer Trocar o do João? Olha aqui, Isabela Eu acho que ele vai gostar Muito do de game É de game É melhor do que essa preta Você não acha? Eu acho Muito legal Sofia, aqui tem até Olha, Sofia Do fundo do mar Olha que bonita Adorei, pessoal Essas canetas Muito legal Natal Ai, aqui ainda tem As filhas de Natal, gente Então, ó A gente vai terminar De resolver aqui A gente já volta Gente, olha o que a Sofia achou Mostra aqui pro pessoal, Sofia Um bloco alto adesivo De gato Você vai levar esse aqui Pra Sofia, Sofia? Vou Olha E a Isabela foi lá Escolher um pro João E a Isabela também Escolheu pra ela, gente Ó Caneta de letro E falta a Sofia Escolheu o dela, né Sofia? Gente, eu tô muito indecisa Tá muito indecisa? Escolhe alguma coisa, Sofia E, ó, pessoal Eu resolvi que eu vou levar Pro Aldinho Esse caminhão Que eu achei muito legal E eu acho que ele vai gostar De brincar de monta e desmonta O que vocês acham, gente? Eu acho que esse aqui Vai ser muito legal Vamos lá Botar aqui no carrinho E aí, Isabela? Ai, tem um prato Que saia do João Ué, por quê? Não achou adesivo? Porque foi cheat, é Só tem de menina Só tem de menina? Tem É o que, Isabela? Gente, eu vou comprar Essa caneta daqui Pro João Que, ó Vem a caneta azul A preta, a verde A vermelha Na mesma caneta Uuuuh Então tá bom E a Sofia tá seguindo Escolhendo a caneta A Sofia, o que você escolheu? A escolha final foi essa E essa A Isabela vai levar as canetas A Sofia vai levar um monte de coisa Pra poder assistir O mesmo valor da caneta da irmã Né, Sofia? Muito esperta, hein? Obrigado de cachorro E será que o pessoal acha que A Sofia, o João e o Aldinho Vão gostar dos nossos presentes, gente? Gente Quem quiser acompanhar Se eles vão gostar Faz o quê? Deixa o like E se inscreve no canal Pra acompanhar os nossos próximos vídeos Que vai ter vídeo de Halloween Vai ter vídeo com a Sofia Com o João Com o Aldinho Com a Tia Dani Eu vou levar o caminhão Então tá bom, gente Então foi isso Se inscreve aí Deixa um like E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau 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 Tchau